Fala pessoal, hoje nós vamos jogar então um draft que a gente jogou lá na stream do Acesso Anteispado. Na verdade eu já joguei, eu tô só aqui fazendo a intro e a outro, que é o final do vídeo pra vocês, né? A gente já jogou alguns drafts, foi bem bacana aí com o pessoal lá na Twitch, então se eu estiver conversando com alguém, eu não tô sendo esquizofrênico, eu realmente tô falando com alguém, mas é do chat. Então se você quiser acompanhar também, dá uma olhada lá na Twitch do canal, onde a gente joga streams de arena não tão frequentes, né? Geralmente quando eu faço stream do arena é mais quando é Acesso Antecipado, onde a gente pode jogar esses drafts, mas geralmente a gente tá jogando lá no Magic Online também, partidas do Pauper principalmente, ok? Então é só explicar pra vocês, né? Pra vocês entenderem mais ou menos o contexto. Porque eu não fiz a intro durante a stream, porque a gente tava streamando, e agora eu peguei um pedação lá da stream e colocando aí pra vocês assistirem como foi um dos drafts que a gente jogou lá. E também queria comentar que esse vídeo está sendo feito em parceria com a Burning Mana, a plataforma onde vocês podem criar os seus campeonatos, a gente vai fazer sim em breve o nosso campeonato de Pauper com a comunidade da galera do Guma Noob, e também faremos o tão aguardado campeonato de 100 banidas da Burning Mana, então lá é uma plataforma que vocês podem criar seus decklists também, então é muito funcional, ela tá apoiando aí o canal já faz um tempo e durante toda essa quarentena também. Então se você quiser apoiar o canal, uma forma bem legal é de vocês darem uma olhada, o link da plataforma vai estar aí na descrição, dê uma olhada lá. Já monta o seu deckzinho Pauper pra você se preparar pra quando a gente for fazer o campeonato, que vai ser utilizado a base lá no site, ok? Dito isso, então vamos aí para os gameplays. Beleza. O que isso aqui faz? Sahara. Parece bom, né? Cheio de spell, tipo um comando críptico. Acho que é isso. Tem esse bicho de urges bugalhado. Tá, esse aqui é pra depois, né? Já que essa rara aqui é muito boa. Mais uma rara, vamos ver. Enquanto tiver 4 ou mais sorcery instants no seu cemitério, ele ganha mais 3, mais 1. Descarta uma carta, desila as duas do seu deck e você pode escolher uma delas e jogar aquela carta até o final do turno. Tipo, ele vira um 4-4 se eu tiver 4 ou mais instants no seu sorcery. Não parece... Cara... Né? Tem que dizer que volta uma carta do meu cemitério. Ou é uma land verde. 4-4. E tipo, se eu flodar eu consigo... Eu consigo ver os jogadores com isso. Hum... Ou isso aqui é bom, hein? É uma mainland. E ela não vira um bicho... Com 2 barra 2. Tu paga 4, tu bota 2 marcadores. Então no próximo turno tu bate 4. Tipo, não é a Regen Ravine. Tá... É, pior que essa aqui eu falei... Falei de todas as cartas que viram um terreno, são muito boas, mas... Tem umas que na real... São muito boas por fator de ser um terreno, mas... Cara, eu tô pensando em pegar uma mainland. Na pior das hipóteses, né? Tá, esse aqui dá um de dano ou vira coisa? A gente tem vermelho, esse papo. Só que eu não sei se tem muito bicho com custo de... Custo não, é... Com resistência 1, né? Às vezes a gente pega isso aqui e vira só uma montanha. 4, mana, 4, 3... Tá? Não é ruim, talvez. A gente pode splashar, às vezes a gente faz o R com o splash pra isso. Lembrando que eu não... Essa conta não é minha, né? Essa conta é... É um... Brinde da Wizards, então eu não fico com as cartas, né? Se eu quisesse, sei lá, dar Harry Pick pra poder... Coisa não, tem isso. Então, tô pegando realmente porque eu acho que pode... É o Wizards... Warrior... Tá, vamos tentar ser agressivo com essa porra, então. Toda vez que ele ataca, a criatura e o componente controla... Poder menor... Tá, interessante. Pera, tem removal, não é removal? Porque a gente já tá mais no vermelho, né? Por enquanto. O preto tá bom. Ah... Isso aqui eu acho tão lixo pegar isso aqui. Vou pegar isso aqui porque se a gente for pro verde, essa carta aqui às vezes é... É boa em quase todas as situações. Hum... Tá, isso aqui é menos ou menos um, tá? Pera, só. Esse carinho aqui eu acho legal porque ele... Tu pode descartar uma carta. É... Mano, esse aqui é esse pá. Warrior... Crocodile... Temos Mago. Tem... 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 Critério de morrer, bota o marcador mais um, se for um clérigo eu posso comprar uma carta. Caralho. A gente tem isso aqui pra ajudar também, né? Se a gente baixar isso, dá pra botar o marcador aqui, daí ele morre e bota o marcador aqui. Mas é só pra ele ganhar um lifelink, né? Não é tão necessário, mas pelo menos ele consegue crescendo. Spell custou menos, é burconando o deck por uma carta? Caralho. É, cinco manas eu busco uma carta no deck e boto na mão. E se eu tiver, sei lá, um mago, um clérigo e um wizard, pode custar duas manas? Mano, isso aqui, na pior das hipóteses... Ai, foda-se. Eu não vou pensar muito. É, cinco manas pra buscar uma carta é meio meh. Verde e branco, nenhuma das nossas cores, né? Tá, esse aqui é destrói bicho. É cinco manas, mas pode ser quatro. Destrói planas walker também, às vezes o cara abre umas paradas meio doidas. Essa aqui que... Se eu der combat damage, eu tenho que voltar uma land pra minha mão. Essa aqui acho que deve ser uma das piores... Pra jogar no draft, né? Se bem que, sei lá, às vezes o cara... Bom, como é uma só no draft, o cara baixa ela no turno, sei lá. Apesar de que no turno, sei lá, ela vai ser bem ruim. Mas isso aqui parece interessante. Pelo menos é um quatro manas, três... Quatro. Esse aqui também é um removal, mas... Seis manas, eu não sei se é tão bom pra gente. É rogue. Mas isso aqui é quatro manas. É, acho que isso aqui é um... Se a gente tivesse no verde... A gente tem... Não, não tem, mas é azul. Capaz de eu nem usar isso aqui, né? Porque vale mais a pena usar um panter. Cara, isso aqui... Eu posso voltar uma land pra minha mão. Então se eu tiver aquelas cartas que são... Que tem habilidade... Eu posso reutilizar, né? Esse aqui é... Se pá, é bom. Cowers can block warriors. Ó, eu tenho alguns warriors no meu deck. Ganhei mais ou menos uma outra vez no turno. Criaturas se transformam num covarde. Duas manas, três, um. E o warrior ganha trampo. Isso aqui é warrior. Daí, cavu. Isso aqui dá três de dano em qualquer heraldi. É, droga... Opa! Ah, droga vermelho e branco. Tá, como é que eu faço aqui? Alguém sabe como é que eu faço pra... Eu quero botar aqui com o susto de mana convertido. Só que tá bugado. Ó, isso aqui tá aqui. Eu já me perdi. Eu nem sei... Devia ter umas cartas boas aí que eu nem peguei. Vai, virou festa aqui. Literalmente virou festa. Tá, eu preciso de um room. Esse deck tá uma bosta. Esse deck não tá bom, não. Não, eu vou pegar esse cara, acho. Ah, tá. Qual drop 2 é bom? Tu falou isso aqui, né? E aí, temos uma bomba também. Tá, ela é uma clériga também. Qual drop 2 que eu vou que tá se falando? Esse aqui? É, eu peguei... Eu tava dando uma olhada nele porque ele era raro, mas aí depois eu dei uma olhada, tipo, com os olhos, assim, rapidinho. E eu vi que, putz, tem um removal aqui, né? E eu não sei se um 3-1, mesmo que seja bom, valeria a pena no nosso deck. Mas vamos ver. Tá, esse aqui eu com certeza vou pegar. Só quero ver o que mais que tem aqui. Tipo, esse aqui, ó. Ele é land. E além disso... É, se bem que 6, mano. É meio pesado. Mas é uma land, vai. Foda. Meu caralho. Olha, 7. Eu posso botar uma carta de criatura. Ou eu posso fazer ela ser uma floresta pagando 3 de vida. Se fosse, talvez, duas verdes pra baixar essa sorcery, eu poderia até colocar no deck como uma floresta que entra virada, que daí a gente poderia voltar com isso aqui. Mas acho que eu preciso de alguma outra coisa. Ah, esse aqui é todos os tipos de bicho. Tá. Eu já tô com 28, eu tenho que tirar coisas. E eu só tenho um terreno, eu acho, no deck inteiro. Ah, não. Tem 3, na verdade. Man's Life Link. Tá. Acho que é isso. Tem outro desse, que custa um a menos pra cada criatura no party. Isso aqui, infelizmente, acho que não conta, né? 3 de dano em qualquer alvo, tá? 3 de dano, acho que é. Eu quero todos os remunos do mundo, tá ligado? 3 de dano... Eu vou destruir o poder 3 ou menos. 3 de dano. Isso aqui eu posso dar na cara, né? Tá, o deck até que tá legal. Pô, gente, tem 3 disso e 2 disso, mano. Removal eu acho que não vai ser tanto problema, né? Pelo amor de Deus. Esse aqui também dá removal, mas... É um 4 mana, 2, 2, 1 de dano, na pior das hipóteses. Pior que agora... Esse deck... Talvez eu tire isso aqui. Talvez dê pra tirar um desse. Isso aqui já que é... É, dá pra tirar um desse também. Pô, esse bichinho aqui eu acho que vale a pena. Cara, eu tô com 30... 27 cartas, na real. Tenho que escolher 3 pra sair. Talvez essa que busca a bomba. Só que isso aqui é interessante porque eu busco uma bomba, mas... Talvez o formato está meio rápido e não vai valer a pena. Hum... Talvez. 4 dano na criatura, tá? Eu já tenho bastante removal, né? Eu acho que eu nem vou usar isso aqui. A gente tem como botar um pântano no deck. Tá, eu não vou usar essa porcaria. Não é uma porcaria, mas... Por que que veio pra cá? É aqui com os 3. Ah, agora o Arena... Ó, melhoraram. Dá pra... Que porra, antes pra montar o deck nesse espacinho aqui era chato. Tá, primeiro vamos ver o que mais dá pra botar isso aqui. Eu vou deixar tudo que dá pra jogar, mas... E agora a gente vai ter que tirar um monte de coisa. 16, 17, 18. Então tem 15, 16, 17. Agora... Tem que tirar 9 cartas. Tipo, eu prefiro esse aqui, já que eu tenho algumas coisas de party. Ele é guerreiro também pra isso. Ah, é ladino, mas não é a parada que eu vou... Tá, guerreiros. Esse aqui é guerreiro. É, eu poderia ficar com 2 disso. Só que esse aqui é wizard. Isso aqui... Isso aqui descarta, mas isso aqui pelo menos é guerreiro pra ajudar nisso também. 2 de dano à criatura do Planeswalker. Destrói o artefato. 1 milhão de gemas. Eita, não, canção. Só que isso aqui não vai ficar pra mim, né? Se ficasse pra mim. Agora faltam tirar 3. Tem isso aqui que é um inseto com landfall. Talvez esse aqui, né? 2 de dano só. 41, vai. Abrei de piorado, né? É, eu tirei ali. A gente tem... 3 negócios que destrói a criatura de poder... De custo de mana ou poder. Não, poder 3 ou menos. Talvez eu tenha que tirar uma dessas. Não é uma carta tão boa. Porque a gente vai ter que gastar nos bichinhos do início do jogo, né? Aí tem o... 2 manas, 3 de dano em qualquer alvo, que tem kicker. Isso eu acho que vale a pena de qualquer maneira, porque 2 manas... Na pior dos spots, um Lightning Helix. Lightning Helix? Não, não. Lightning... Lightning Thunder? Caramba, qual é o nome daquela carta? 2 manas, 3 de dano. Nossa, é 3 manas essa porra. Achei que era 2... Eu sempre acho que isso aqui... É porque tem várias cartas que fazem a mesma coisa, que são feitiço e 2 manas. Esse aqui é instantâneo. Isso aqui é Wizards tentando ter uns removals mais fracos, né? Mano, o pior é que eu acho que eu não vou descartar nada, né? Porque eu preciso de manas. Eu não quero arriscar e descartar terreno e zicar. Vai, o bloco. Se ele bater, é esse cara. Já nem dá pra matar esse aqui. Tá, eu não vou ter 7 manas pra fazer isso. Eu tô pensando em fazer a habilidade de mandar ele descartar 2 cartas da mão. Destrói a criatura de custo de mana, convertido 3 ou menos. Ou eu espero mais um turno, faço isso aqui e no passe eu mato alguma coisa dele. O problema é que eu não mato mais isso. Isso aqui eu mato, mas eu não quero gastar isso pra matar isso. Então talvez ele descartar 2 agora não seja tão ruim. Ele tem 4 só na mão. É que, por exemplo, eu quero aproveitar... Eu poderia fazer isso aqui, só que vai que ele não baixa nada de útil. Aí eu não faço nada no meu turno, perco um turno. Ou eu poderia ter baixado isso, mas ele é 2-1. Lightning Strike, isso. Ele deve ter algum pump dentro da batalha. Ok. Esse cara é 1-2-3, né? A gente tenta bloquear aqui. O que ele descartou? 3-2-3. Volta, vamos voltar. É tipo... Ah, meu Deus. Que que herdei isso aqui? Mas é 7 manas, tem que ter 3... Tá, 3 manas prestes não é possível porque a gente já tem 2, mas... Ele destrói a criatura de custo 3 ou menos. Eu poderia destruir aquele bicho ali que ele usou pra bater. Retorna, bicho, né? Deixa eu ver. Custa o menos pra cada criatura na sua parte. Isso aqui eu acho que não comba com isso, né? A gente vai descobrir agora. Ah, na real dá pra matar isso aqui, ó. Acho que eu vou matar agora, mesmo sendo instantâneo. Porque ele pode ter outro daquele bagulho que dá mais 1, mais 0. Outro daquele bagulho que dá mais 1, mais 1, na verdade. E daí se isso aqui ficasse com poder 4, eu perderia o aula. Ah, agora... Meu Deus, eu volto criatura não lendária. Eu achei que eu voltava uma criatura lendária do meu cemitério. Ok. Escolhe um bicho do meu grave aí. Eu acho que só tem um. Combei, ó. Acho que vou descartar isso não, sério. É que isso aqui vai fazer isso aqui ficar mais barato. Né? Minha mão tá boa. Tipo, eu vou baixar isso, eu consigo já baixar isso. É, eu poderia ter feito... Eu sou muito burro, né, cara? Eu podia ter feito isso e isso. Eu não calculei que dava. Tipo... Dava pra ter batido 5 com essa porra. Jesus! Né? Eu não calculei. Eu tinha 5 manos da obra pra fazer. Fech... Eu nem precisou também, mas... Supondo que ele tivesse, sei lá, com 5 de vida e ele me matasse na volta, eu poderia ter perdido o jogo nisso. É que eu queria ter mana aberta pra poder usar o removal caso, né? Mas... Mas fazer o boi com ímpeto vale a pena. Caramba, o deck que eu achei que ia tá pior, tá melhor. Ou talvez a gente dê o sorte. Se bem que eu acho que na real não tá pior esse deck, tá melhor, porque ele tá mais agressivo, né? O negócio é... Draft e selado, o cara não pode ser... Não, selado até dá pra ser mais control, porque... Como são sorteadas as cartas, são aleatórias, consegue ir... Oh, tamo enfrentando o Nami! O Nami deve tá streamando. Vamos ver. No mote do Nami, acho que é ele. Ah, verdade, eu trouxe um mago do cemitério. Obrigado, Tauzama, por me mostrar que eu não sou tão... Tão lesado. Mostrar não, né? Provavelmente. É verdade, eu tinha um maguinho, né? Ah, então... Viu? Então, todas as minhas jogadas estão justificadas. Menace Lifelink. Dois barra um eu acho que é melhor, né? Porque ele tem... Eu começo a agrar ele. Eu tenho um removal até. Eu não ganho o kicker dele, mas... Tranquilo. Seis manos. Pois é, Tauzama. Nossa. Nossa. Nem um counter ainda. Às vezes eu leve outro counter, né? Poderia mandar ele descartar duas, mas ele deve ter aquele que anula menos spaga um spas. Spas ele tá de control da match. É, ele tava... Não, não era nem pra... Não era um control aquele deck, né? Mas é que ele tinha umas cartas pesadas boas. Ah, esse zon... Se eu tivesse esse cara vampiro clérigo, eu teria como dar dois de dano no bicho dele, né? Eu não quero que ele fique ciclando. Mas eu também não quero gastar isso aqui e fazer mais nada no meu turno inteiro. Esse cara é um 4-3, pelo menos. E ele é warrior. Esse cara daí já consegue matar. Esse aqui não é nada, então eu não vou baixar isso. Eu tô bem ferrado agora. É, eu posso dar dois de dano nesse mago dele. Esquivou? Tá, ele tá com duas na mão. Se ele se tapar, eu consigo mandar ele descartar duas. Ou se eu comprar land, eu espero mais um turno pra comprar e fazer todas as habilidades, né? Talvez eu tenha que fazer isso, esperar. Vamos ver, né? Isso aqui não mata mais. Tem que pagar 7. Tá, isso aqui eu consigo matar agora. É, eu vou esperar mais um turno pra isso aqui. Puta merda, eu sou muito burro. Eu podia ter feito isso e dado um de dano nele. Fuck me. Foi muito burro agora. Poderia ter dado um de dano. Cara, ou eu mando ele descartar as duas na mão dele. Talvez seja mais garantido, sabe? Eu não sei o que ele tem na mão. Tá, eram dois removants. E daí eu não precisava ter baixado essa land. Tipo, eu podia ter esperado um turno pra fazer isso aqui, que eu tô super kickado, mas ele tem azul. Ele deu um counter no início do jogo, ele poderia ter outro counter na mão. Se eu bater com tudo, ele vai bloquear aqui, ele toma 5. Bater só com esse cara. Eu poderia ter dado um de dano a mais nele, né? Porque eu teria uma land na mão agora. E aí, ganhamos. Queremos, ganhamos do Nermote The Mummy. Ele é um dos melhores jogadores de selado draft do mundo. Não, não é? Não dá pra dizer isso, mas... De strings que tem. Tá, nosso deck ficou bom. Pelo jeito. E, tipo, a gente descartou da mão dele dois removals. Um era o Into The Royal, que comprava a carta. E o outro era aquele que destrói a criatura de poder 3 ou menos. Ele teria matado a nossa iguana. E dado, talvez, Into The Royal no nosso outro bicho que... Agora que eu vi a mensagem, manda descarte. Tipo, não sei se é o delay ou se eu não vi mesmo a mensagem. Então, vamos. O deck está uma máquina, meu Deus. Então, esse é o meu plano. Vou começar a dizer que o deck está uma bosta. Que daí o deck, de repente, se supera. Porque o outro a gente falou que estava bom. É, eu estou com um monte de mana já. Equipe. Bad Moon Leap. Ah, ele baixou o Wacom. É, eu estou com um monte de mana já. Se eu comprar esse aqui, eu já guardo ele na mão. Acho que eu vou fazer esse aqui, né? Ganhar mais 2, mais 0. Esse aqui... Se eu baixasse esse aqui, ele não mataria. Se ele matar esse aqui também, não tem problema. A gente mata algum bicho que ele tiver. O que ele tiver? É, ele vai ganhar mais que a dor. Ah, eu podia ter pagado para dar mais 1. Eu esqueci que ele dá mais 1, mais 1. Caramba, eu estou bem ruim. Eu juro que eu tinha lido que era mais 1, mais 1 para outra arquitetura. Ou... Sei lá. 4-3, 4-3. Tá, eu poderia ter dado 1 de dano a mais aqui. A não ser que eu soubesse que ele tivesse uma carta que dá 1 de dano. Eu poderia salvar ele, mas... Não valia a pena. Caramba, esse cara é melhor do que eu imaginava. Tá. Jornal que eu estou utilizando. Opa! Próximo turno eu consigo baixar esse aqui, Kikado. Talvez eu vou baixar esse só. Porque esse aqui, Kikado, ele ganha ímpeto. E eu quero bloquear ele de qualquer maneira. Não pode chegar. Deixa eu vou a 12, daí eu mato, porque eu tenho 3 de dano aqui. Aí eu faço o meu. Agora eu posso fazer essa aqui, Flying 4-4. Que volta esse cara. Aí se ele bater com esse, eu bloco aqui. Agora eu acho que ele vai bater com esse, porque ele consegue pumpar, né? Aí tu faz o bloco aqui, então. O que eu faria de qualquer maneira se ele não tivesse mais um mais um. Então, mataria os dois igual. Não sei o que ele tem um removal. Sentindo cheio de queimado. Deixa eu só verificar se não é meu PC, né? Às vezes. Arena. A arena tá... Vixi. O que que é? Trampo ou haste? Vixi. Vixi. Tá, se eu der double block, ele mata esse aqui. E eu ainda continuo com isso? Tá. É uma pena, mas eu acho que eu não posso tomar 6, né? Eu não tenho mana suficiente pra dar 5 de dano. Se eu tivesse 7 mana eu tomava esse dano. O bom é que eu perco só essa mulherzinha. Eu tenho coisas que voltam do grave, eu acho. Tá, dá pra matar isso. E baixar isso. E baixar isso. Vai dar ainda instrutivo, beleza. Toma o 3. A gente vai fazer um 3x3 lifelink, né? Tá. 3x3 voar lifelink. Ou eu posso baixar isso aqui. E dar 2 de dano. 3 de dano. 3 de dano aqui. Eu acho que é melhor, eu mato o cara que pumpa. Eu consigo dar double block. Se eu bater com esse cara, ele pode bloquear aqui. Não vou baixar ainda. É, na real eu podia ter batido talvez com esse cara. Porque nenhum deles... Eu acho que ele bloquearia, né? Tá bom, agora eu posso... Voltar a adrenal. O meu morcego tá tipo... Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Em campo? Eu achava que era pra mão. Jesus, mano. Jesus. Caralho. Então o próximo... Meu Deus. Do céu. Ele deve ter guardado uma ninja na mão. Jogou bem. Pim. Vou deixar o 4-3 pra bloquear. É como se eu tivesse... Muita vida. E ele tem vermelho no deck. Às vezes tem alguma carta que dá 10 de dano no jogador. É, eu poderia ter batido com o 4-3, mas ele bloquearia no 3-2, né? Caralho. E eu tenho isso aqui pro 3-2 se precisar. É que tipo, o jogo tá muito pra mim. Eu acho melhor não morrer, né? Garantir que eu não morra do que tentar ganhar já nesse turno. Ah, eu esqueci que isso aqui era bom e eu podia não ter batido com isso. Se bem que isso aqui morrer é bom, porque eu volto com isso aqui depois. Toma. Esse aqui, só ele ganha mais um mais um. Eu poderia ter... Eu poderia ter... Caralho, eu tô jogando muito mal. Ó, foda-se. Eu poderia ter dado... Ah, se bem que eu não teria mana sobrando pra baixar isso. Mas se eu fosse usar isso, de certeza, eu poderia ter dado... Atropelar pra aquele bicho aí e dava um de dano a mais. Ou pra esse cara, na real. Ah, mano, eu dou o céu. Eu não tô nem pensando mais, eu só tô. Que deck, velho. Porra, tô vendo? É cheio de bomba essa porra. Meu Deus do céu. Não precisa nem fazer nada. Vou guardar esse aqui. Já acabou o jogo, tem um de remover na mão. O deck tá... Não vou dizer que eu joguei, porque o deck jogou sozinho. Como diria meu amigo, eu botei o deck na mesa e eu fiquei só assim, ó. O deck jogou sozinho. Que tiro foi esse? A gente abriu muita bomba, na real, né? A Drana com o... A gente tem um bicho que volta... Ó, a gente tem um bicho de custo 2 que volta a bicho do cemitério. A gente tem a Drana que é 5 manas que volta... Tá, pera. Deixa eu começar de novo. A gente tem a Drana que é 5 manas e volta a bicho do grave, certo? A gente tem um 2 manas, kicker, que volta a bicho do cemitério. E a gente tem uma carta de 3 manas que volta a bicho de custo 2 ou menos do cemitério. Pra mão. Então a gente tem loops basicamente infinitos. E eu acho que se pá... Se pá... Essa carta que busca a carta no deck vale a pena. Ah, e a gente tá com 41, porque eu não sei jogar com 40. Ó, esse aqui é custo 2. Essa carta aqui... Que tem um monte de habilidade, ó. Ela volta, ó. Cadê? Retorne a criatura de custo de mana 2 ou menos do cemitério pra... Ah, ele volta pra mesa. Eu queria que voltasse pra mão. Eu poderia... Voltar isso aqui... É, fazer isso aqui voltando um bicho melhor, né? Porque daí meio que combava. Claro que voltar de custo 2 pra mesa, de modo geral, é sempre melhor. Do cemitério pra mesa. Só que no nosso caso, não. Porque daí a gente poderia voltar isso pra mão, que fazia kickado. A não ser que isso aqui, quando entrasse em campo... Né? Mas... É, eu acho que é isso. Aristocratas, não sei lá. Não, o nosso não é tão aristocratas, mas... E eu errei um monte. Eu poderia ter uma hora ter pago uma mana pra dar mais... Ou mais um pro meu bicho. Só que eu não... É... É o tipo de deck que se eu tivesse jogando selado, eu teria feito errado, tá ligado? Se eu tivesse jogando, sei lá, não. Se eu tivesse jogando no papel, né? Eu ia ter feito a drana, batido, voltado ela pra mão. Mas não, ela volta pra mesa. Pra mesa. Ficou da hora esse jujinho? Tá. Hum, esse cara aqui vai ser meio difícil de usar, mas... Tá, agora a gente sabe melhor como é que funciona esse cara aqui. Essa diferença de 40 pra 41 é tão grande assim. Mano, todo mundo que joga draft, que manja de draft, vive me xingando por fazer isso, mas... Eu não leio. Deve fazer, mano. Esse bicho é muito bravo. Esse bicho é bravo. Eu vou tomar, né? A gente vai matar ele já no próximo turno, porque eu acho que eu não quero dar chance pro azar, não. Poderia ter usado isso, na real, né? Poderia ter usado isso. Eu acho que isso aqui era melhor. Apesar de que isso aqui é duas manas. Ok. Apesar de que, como é duas manas, eu acho que vale mais a pena. Deixar isso na mão. E deu certo. Olha só. Deu certo sem querer, mano. Porque eu não teria como matar isso. E agora eu tenho. É, esse bicho aqui... Cara, eu acho que ele vai jogar Modern Legacy, eu não sei, né? Mas Modern Pioneer, essas coisas todas, vai. Não sei se eu baixo isso aqui. Eu tenho já seis manas pra o próximo turno fazer isso. Mas eu posso guardar essa land caso eu compro aquele mago que descarta também. É, todos. E landfall também, na real, né? Poderia guardar isso aqui por caso eu compre um bichinho com landfall, mas... Eu acho que ele vai fazer um bicho. Eu vou precisar fazer isso aqui pra... Dois de dano? Não, menos dois, menos dois. Ele flodou pra caralho. Tá, essa aqui foi grátis. A gente enfrentou o cara que zicou não, que flodou. Ok, 3-0. Pantaleão ou garoto puto. Que nome? Ela podia ser como um pra jogar pau. Ah, nossa, não. Ele é duas manas, um barra um ímpeto. Tá se falando do bicho landfall? O que que faz bicho? Cara, é duas manas, um barra um ímpeto. Landfall ganha mais dois, mais dois. É idiota. Tu faz mana... Step Links. Aí depois tu faz Fat. Baixa ele, bate cinco, quatro com Step Links e um dele. Aí no turn tu faz Fat, bate nove. E dá Raio pra matar. Nove mais cinco. Quatorze. É, falta mais um Raio. Mas o cara deve ter feito Fat e Choque, então... No Modern, né? Tu dá dezessete de dano no turno três. Mana Step Links. Fat. Busca Land e baixa ele. Ele é um barra um. Step Links, quatro. Bate cinco. Fat. Quatro mais cinco. Nove. Catorze de dano. Catorze de dano no turno três. Isso se tu não baixar outro dele. No turno três, se tu baixar outro dele... Fat, estoura. Dez, catorze... Dezenove de dano. É, faz Step Links ou aquele vermelho. Faz um Boros, velho. Boros não, Naya, né? Ou faz Mana Nakatio. Deck com certeza vai usar o Nakatio. Porque o Nakatio é um Mana 3-3. É, eu tô precisando de bichos. Ah, não, é que tem. Hum. Interessante. Eu vou baixar esse aqui primeiro, porque se eu der dano nele, a gente pode, pelo menos, uma carta grátis do topo do nosso deck jogar. Se for uma land, a gente faz. Ele não quis pagar três. Tá, primeiro eu vou bater. Se for uma land no topo, a gente faz a land, né? É, eu posso jogar aquela carta. Tem três drops e uma aí, guys, nesse deck. Links, Hound e Nakatio. Aí tem os drops do Gru. Parece legal o zoomzinho. Cara, é absurdo. É absurdo. Ele tem ímpeto, velho. Imagina aquele jogo truncado, do nada. Tu guarda um dele na mão. Sei lá, tu dá um path num bicho do cara. No passe. Baixa ele. Ele não é guerreiro, senão poderia fazer esse cara crescer, né? Tá, não vou baixar a land. Quase que eu baixei a land. Tá, o oponente tá deixando a gente sonhar, mano. Isso aqui é pagar dois e virar, né? Ele já tem um marcador, ele consegue matar isso. Então eu acho que eu vou baixar isso botando... Ah, não. É só quando isso aqui morre. Então eu vou baixar isso. Eu achava que ele entrava e botava uma jogada. Path num bicho teu. É, exato. Tu faz um top deck links. E tens o path, tu faz links, path. Talvez eu pudesse ter feito esse cara, né? Porque daí pelo menos eu conseguia bater com isso. Caralho. Matou os dois bichos meus. Eu não tô usando aquele... Tá no side, né? Eu poderia ter feito isso aqui. Apesar de que ele ia matar isso aqui, né? Ele teria ficado 3 barra 3. 3. 3. 3. 3. Mas também não dá pra reclamar porque esse cara fez 12 spells. Eu fiz isso de graça e uma land. Então, tipo, eu comprei duas cartas. E o meu oponente tá com um bilhão de cartas na mão. Eu acho que... Complicou-se. Ah, mas não tá se atrapalhando. Tu falou o path. Jonathan ZV, obrigado aí pelo follow. Pira Pirado também, obrigado aí pelo follow. Salinas. Pedro Henrique Moraes. Romulei. André Duarte. Clérigo, tá? Tá. Tá. Droga. Tipo, ele vai conseguir matar mais outro bicho, meu amigo. Isso aqui vai ganhar um jogo, se passa. É um de... Menos um, menos um só. Na real é menos dois, menos dois. Tá. Eu consigo dar cinco de dano na cara dele. Mas se eu bater, ele bloca e o meu bicho não desvira mais. Faltou. Putz, ele matou o clérigo certinho. Porra, eu não quero gastar isso aqui pra matar um bicho. Um barra três, tá ligado? Só que talvez eu ganhe o jogo fazendo esse. Ele vai. Ele vai. Ele tá com seis, né? Se eu conseguir dar um de dano nele... Aí eu consigo dar cinco com isso aqui. Se eu tivesse três bichos, né? Da party, eu com certeza teria feito isso. Matava o boneco dele, teria mais um três, dois na mesa. Aí talvez eu ganhasse. Talvez eu ganhasse. Aí, Jonathans. Salve. Ó, eu ia ter um bicho que não desvira e outro também. F***. Tá, isso aqui dá menos dois, menos dois no bicho dele. Eu vou bater. Eu acho que ele não vai bloquear. Mas o próximo turno é dois. Agora é só rezar. Pra que ele não tenha um counter. Ou que ele não ganhe dois de vida. Temos um cinco de dano na mão. Newborn Skyfire. Pior que a mão dele deve ser boa pra caramba. Teoricamente, daqui em diante, ele ganha o jogo. Só que como a gente tem... Isso aqui. Aí a gente ganha. Caramba. Eu tô... Não é normal isso acontecer. Eu consegui ganhar jogos de selado. Mas aquele artefato ali, cara. A gente já sabe. O próximo draft, a gente pega aquilo ali. O Royal Eruption. Melhor comum do draft. Será que é? De repente é, né? Porque ela é duas manas. Dá três de dano. Muitos bichos a gente consegue matar com ele. No início. E, porra, sete manas não é tão impossível de fazer. Não vou dizer que é tão difícil. Porque é dificilzinho. Nesse formato, cheio de cartas que viram terrenos. Cinco zero, mano. Tudo bem que a gente é melhor de um. Não vou nem falar no outro draft que a gente fez, que era o B. Que a gente fez zero três, né? Mas tudo bem. O outro é só pra esquentar, né? Esse aqui é o que tá valendo. Lembrando que quem estiver assistindo aí, a gente recebeu da Wizards a conta pra poder jogar draft. Acho que dá pra jogar T2, né? A gente tem as cartas do T2, eu não sei. Mas eu gosto mais de jogar no Acesso Antecipado. A gente está aqui no Acesso Antecipado de Zendikar Ryzen, então. O que eu gosto de jogar mais é draft. Aproveitar aqui o draft e... Vixi. Achei que a gente já tinha caído. Tá, a gente tem montanha. Eu sei que não é uma montanha, mas é montanha. Adiciona vermelho. Tem umas montanhas aqui, né? Não é montanha, mas... É isso. Então, valeu aí pelo pessoal da Wizards por ter convidado a gente a jogar isso aqui. Eu sei que o meu foco do canal não é tanto arena, mas... Mesmo assim eu gosto de jogar selado e draft de vez em quando e... Isso aqui é uma experiência legal pra gente conhecendo cartas do formato. Vou fazer esse aqui porque se a gente consegue encaixar o dano nele, como a gente fez no outro jogo também... Eu vou matar isso aqui. Ainda mais que a gente tem dois remover. Porque daí esse cara, ele não... Não sei se ele vai bloquear, né? Acho que não. Só um terreno, por favor. Droga. Não pode ser zero quando eu entro em um campo... Se foi quicado, ganha o controle do artefato com custo de mana X ou menos. Ah, esse aqui eu tava vendo que talvez jogasse no Vintage. Por exemplo, duas manas, dois vão voar. Se tu paga duas manas, na verdade três manas e o kicker é um, né? Já que não pode ser zero. Porque senão seria absurdo. E se o kicker pudesse ser zero, ele roubava uma Black Lotus ali ou uma Mox. Fácil, fácil, né? Então esse aqui... Roubo em equipamento também, mas não tem muito no Vintage. Pagando três manas você baixa um 2-1 voar e que ainda rouba uma Mox. Só sucesso. Tá, eu vou bater com o meu bicho. Porque se tiver uma land no topo, aquela é a mesma história. Se ele bloquear, beleza, a gente tem land. Como essa carta aqui é do topo e ela vai ser exilada, eu vou aproveitar e castar, né? Cara, eu acho que eu vou matar... Esse cara voa, né? Esse aqui filtra a mana dele. Eu vou matar o 2-1 que filtra a mana dele. O outro voa, eu sei, mas... Mas ele rouba. É, o nosso deck tá bom, acho que porque tem muito removal, né? Ó, eu vou matar. Esse bicho de mal de geral é pior do que esse aqui porque ele não voa, mas, né? Ele filtra a mana e ele tá... Zicando. Bater. Cara, esse bicho aqui eu acho que é muito da hora. Land. Posso baixar esse cara, mas ele tem ímpeto. E ele custa 4. E com isso ele vai custar... 3. Eu tenho falta... Eu tô de boa, eu acho que... Ou será que eu vou agressivar? Porque a mão dele, de repente, tá cheia de coisa boa, né? De repente fazer um barrão voar... Vale mais a pena pra eu já começar... E tem esse cara, né? Se eu bloquear o 2-1-fly dele... Esse cara cresce. Tá, eu vou... Eu vou agressivar. Ele tá zicado. Não, só não rouba a Black Lotus porque o cara sacrifica, eu sei, mas... Vocês entenderam o que eu quis dizer. Rouba a Black Lotus, o cara sacrifica. Pelo menos tu destruiu uma Black Lotus. Mas Moxes... Moxes você consegue destruir. E como... Tem um monte de artefato também de custo 1. Tu paga 3. Tu rouba... Só o ringue. Eu não sei se joga só. Deve ser... Não precisa entender. Pô, vocês entendem. Vamos lá, vamos bater, né? Na real... Se bem que eu acho que eu vou matar o boneco dele pra bater com isso aqui, né? Isso aqui custa 3. Pera, 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 pera. Talvez eu destrua isso aqui. Por quê? Não. Eu ia usar o Kick, ele disse, mas acho que vale mais a pena. Quer saber? Dá a Hadouk. É, eu não vou poder jogar. Nice. Tá, dois jogos a gente acabou. O cara um flodou, o outro zicou. Mas a gente tá 6-0. Então, 4 eu acho que foi... Foi o deck. O deck é bom. O deck é bom. Aí, 0,5%. Aí, 0,5% pode dizer que foi a minha habilidade. Eu já... 4,5? É, eu já nem sei mais a conta. A gente tá 6-0. 2 foi a coisa. Então, 3,5% é do deck. E meio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, não. Não quero ver isso. Droga. Já me perdi, né? Bora. Olha, a mulherzinha que tá aparecendo aí é a carta que a gente pegou, né? Mas... Realmente ela não ia ser tão boa. Ela é um 2 manas mago, 1-3. Que você pode virar e descartar uma carta e comprar uma, eu acho. Ou isolar do topo. Não... Não ia ser tão útil pra gente, né? Bem mais o nosso 3 mana 2-3 que bate e fica jogando carta do topo. Mas eu só percebi que essa carta ali azul poderia jogar no vintage porque quando eu li o X não pode ser zero. Daí eu... Tá, por que que... Ahn... Sabe? Tu começa... Tá, mas por que que o X não... Deixa o cara fazer pra zero. Aí depois eu... Ahn... Porque senão, cara, duas manas... Aí eles já iam ter que restringir no vintage, né? Já ia ser... Já ia entrar no vintage como restrita, não é um... Quer dizer, eu não vi ninguém falando isso. Eu estou supondo que talvez possa jogar no vintage porque... Por causa disso. 3 manas, 2-1 fly que roubam uma mox. Parece bom. Temos terreno vermelho? Não. Tá, o oponente começa. A gente tá 6-0, então... Tá tranquilo se a gente perder. Na real, a gente pode perder as 3 que eu tô tranquilo. Se fizesse 6-3 já... Já foi um bom draft. Mas a gente tá aqui pelo 7-0. Ou 7-1. Pelo menos um 7. Lens vermelhos, por favor. Vê se... Vê se... Vê se... Aí, ó. A lenda vermelha veio. Meio tarde, mas... Vê aí. Se tivesse o draw do torno passado, teria sido... Que daí eu fazia esse cara. Eu vou descartar esse aqui, que eu acho que ele tá meio... Meio pesado. E se a gente comprasse algum remove, seria bom, né? E ele é um bicho que a gente pode voltar depois. Na real, a gente comba de reanimator. Tá. Deixa eu só ver o que que esse aqui faz. Destrói criatura... Custo de mana 2 ou menos. Se foi quicado, eu distrói criatura por endroga. Tá. Bom, 4 manas. A gente tem um mini combo, né? A gente tem esse cara que volta no terreno que a gente controla pela nossa mão. E a gente tem isso aqui, ó. Se a gente flodar, a gente volta isso aqui e baixa o... Caramba, o cara também tá cheio de remove. A arte do Willi Beckett. Deixa eu fazer esse cara. Porque daí eu consigo bloquear sem perder muitos. Caramba, eu vou tomar 3 de certeza. Porque esse cara morrendo, ele vai dar o dano em mim. Ou eu faço esse cara e garanto que ele não tenha nada que dê 2 de dano ou destrua a criatura. Se ele tiver o que dar 3 de dano na criatura, ele mata isso aqui de qualquer jeito. Se ele tiver outro... Ou um daquele... Esse cara é pior. Apesar de que se eu baixasse esse, eu poderia ter no próximo turno, se eu comprasse uma lane, baixar isso e isso. Eu teria dois bichos pra me proteger. Também poderia ter aproveitado. Só que eu acho que esse cara vale mais a pena a gente ter na mesa. Aí, ó. Por causa disso também. Beleza. É, o certo é ter perdido esse cara que é um pouco mais gordo, mas... Tá, eu tenho um 4 barra 5. Eu acho que eu morri. Porque, de qualquer maneira... De qualquer maneira... É. Eu teria comprado a lane, feito esse cara, o outro. Esses dois aqui talvez não me matassem. De qualquer jeito. Eu morri de qualquer jeito. Eu bloco aqui. Meu... É, essa aí não teve... Essa eu não vi. Essa eu não vi a placa. Não vi mesmo. Eu acho que eu morreria, de qualquer maneira, mesmo se eu tivesse feito a jogada que... Que eu quero fazer o drop 4. E trocar pelo bichinho, né? Dessa vez era melhor ter feito aquilo. Mesmo morrendo, era melhor ter feito a jogada mais certa. Porque eu esqueci de, comprando lane, eu poderia fazer dois bichos e me proteger. Acho que a única coisa que eu me salvava é se eu comprasse o morcego. Eu não tenho nada ganha em vida, além do morcego. Ele é lifelink, né? Que tiro foi esse? Raktus tá forte. É verdade, né? O Raktus tem muito removal bom. E olha que ele não deu nenhum burning, hein? Ele fez... Dois removals que eu nem vi. Ele fez dois removals que eu não tinha visto em nenhum lugar ainda. Aí que tá, duas lendes pretas só. Se fosse uma montanha e um pântano. Mas vamos, né? Vamos, né? Qualquer lende eu baixo isso, pelo menos. Vixe. Eu tô sentindo o cheiro de 6-3. Olha lá, agora a gente vai... A gente começou a vaciladora e agora... Ah, vou deixar ele ver isso aqui, então. Descarta o meu lagarto, velho. Como está a coleção? Tá legal, cara. Aí, aí, mano, é vermelha. Eu gostei da ideia de cartas que... Que são terreno, né? Pra diminuir um pouco a chance do cara flotar os e-caro. O que é isso aqui faz? Que é? Como isso aqui é duas manas, eu acho que vale mais a pena gastar isso, né? E isso aqui dá 3 de dano e tem vários bichos 4-3 no formato. Que delícia, cara. Ah, beleza. Agora a gente tá bem. Compramos land. Eita, quando você ganha vida a primeira vez, que eu não tô... Tá, esse aqui eu vou... Aquilo ali é um 2 pra 1, né? Se ele faz um... Pode ser que isso aqui só vai dar um de dano. Tipo, dá pra baixar esse mago... Pra tentar dar um draw... Um draw, não. Um double block. É só um de dano. Não posso dar no jogador. Ah, queria... Saudade de jogar na ilha. Sim, pô. Fecharam, né? Se ele bater, eu vou ficar meio preocupado, mas eu acho que... Acho que eu tomo. Tá. Tá, então ele não tem nenhum... A parte dele tá boa. Tem clérigo, tem warrior e tem... Não dá pra matar nenhum deles. Ah, é. Dá pra fazer esse 5-4 aqui, talvez. Deixa eu fazer esse e vou bater. Se ele der block aqui, pra mim tá de boa. É meio que como se fosse um removal nesse bicho. Eu não quero que ele ganhe vida, mas... Meu Deus. Sai daqui. Tá, mais uma land, eu consigo fazer tudo isso aqui? Ele tem duas na mão. Talvez eu tenha que fazer, descartar duas. Se eu tivesse comprado land, daria pra fazer um monte de coisa, né? Retorna a criatura de custo 2 ou menos, eu não tenho. É, eu acho que eu vou mandar ele descartar duas. Ele tem... Ele vai começar a ganhar... Removam e removam. Tá bom. Tirei dois removals da mão dele, tá ótimo. É, a diferença se eu tivesse comprado a land é que eu teria destruído um desses aqui, né? Agora se ele bater com tudo, eu consigo bloquear no 2-3 e o 2-2. O meu 2-2 bloqueia o 1-2 dele. Se ele bater só com esses aqui, tá bom. É, eu vou destruir esse aqui, porque esse aqui que fica ganhando o lifelink. Ele tem lifelink agora. Esse aqui vai ficar fazendo vários gatinhos. Conseguiu jogar os dois? Ah, você consegue jogar os dois. Verdade. Não, eu não consigo não. Esse aqui é 3 manos. Faltou... Não, eu não consigo. Não, eu vou ter... Eu vou ter só duas manos sobrando. Eu tenho 6 manos. Se eu tivesse 7, dava. É, eu vou fazer na upkeep dele. Não, mas pior que pareceu, olhando a minha mana, né? Eu vou fazer na upkeep, porque se ele tiver algo que dê mais um, mais... Se bem que se ele tivesse aquela que dá mais um, mais um, ele bateria bastante, né? Talvez o... Mas se ele tivesse o que dá mais um, mais um, ele teria feito no turno passado também. Não, relaxa. Mas eu... Pior que eu cheguei a achar que tinha mesmo. É, vamos baixar esse cara aqui. No próximo turno a gente começa a bater. É de graça. Eu não tenho land pra baixar mesmo. Musiquinhas dessa fase estão parecendo do Toy Story, tá ligado? Yeee! Eu consigo dar menos 2, menos 2. Show. Que da hora. Ó, esse aqui deve ser o de guerreiro, esse aqui deve ser o de clérigo. O que que ele fez? Ah, droga. Então ele só tomou menos ou menos 1. Tá bom. Dê boas. Que ele não mata esse cara aqui pelo cara do controle. Dê boas. Dê boas. Agora vai. Agora vai. Ele bota na mesa, né? Vou matar um boneco dele. Dê boas. Dê boas. Eu poderia ter pego 4 ou 5 ímpeto lá, mas eu prefiro matar o bichinho dele. Além disso, ele perde o lifeline. Botar no bicho que tem em Menace, né? 7 a 1. Tá bom, velho. Tá bom. A gente tomou um atropelo ali, mas... Foi aquele gol do Oscar, né? Aos 45 do segundo tempo, só pra deixar o jogo... Mais equilibrado. Se pá, eu boto isso aí no YouTube pra quem quiser dar uma olhada no... Pelo menos um draft que deu certo, né? O 0-3 lá... A gente finge que não aconteceu. Pra quem estiver vendo no YouTube, esse foi o segundo draft. O primeiro foi medonho. Quem sabe a gente... Se a galera quiser, a gente coloca mais um no YouTube, mas... Vai depender de quem estiver assistindo e dos likes. Então foi isso. Esse foi o draft de Zendikar Rising. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, deixe seu joinha que ajuda demais aí. Se inscrevam no canal. A gente tá quase chegando aí aos 11 mil inscritos. Eu sei que a gente não é um canal focado em arena, mas de vez em quando eu acho legal colocar uns vídeos de outra plataforma, que eu posso dizer, né? Já que a gente pode jogar... Poderia ter jogado esse draft, sim, lá no Magic Online, mas claro, a gente tá aproveitando aí que a gente teve o apoio aí da Wizards com acesso antecipado. E... Quero dizer que... Apesar de eu gostar menos do Arena do que no Magic Online, eu acho divertido jogar no Arena. Não é tanto o meu estilo. Mas menos assim, foi bem divertido. A gente conseguiu se divertir legal. Foi bem divertido, divertido. Eu sei, tô repetitivo, mas... Foi bem legal mesmo jogar lá no Magic Arena este draft de Zendikar Rising. Ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Dê uma olhadinha lá na plataforma da Burning Man. Em breve a gente vai ter mais detalhes aí sobre os campeonatos. E é isso. Espero que vocês tenham curtido este vídeo. Um grande abraço. E até logo.